Estamos de volta com um programa que discute sobre doenças raras com Regina Próspero, CEO do Instituto Vidas Raras. Também recebemos Julino Rodrigues, pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP Universidade de São Paulo. A gente tratava efetivamente dessa questão do SUS, mas eu quero colocar uma questão também para a Regina e para você também, Julino, porque sem dúvida nenhuma que isso acaba fazendo com que a gente debata o assunto, porque o Superior Tribunal de Justiça em 2021 meio que fez um julgamento em relação à ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí a gente entra numa questão que é fundamental hoje no país, que é a do convênio médico, que normalmente você paga e você de repente vai fazer um exame que seja, ah não, isso aí a gente não cobre. Isso aí a gente não cobre. E aí você tem que evidentemente procurar seus direitos. Então começa com a Regina, já que o Julino estava com a palavra no final do bloco anterior. E isso é uma questão também, Regina, que ajudaria muito se os convênios já tivessem um rol daquilo que é possível fazer também em relação a doenças raras. Não é, Regina? Sim, sim, exato. Eu vou falar da minha experiência, do que eu passo em casa, que eu acho que dá até um norte para todo mundo. Eu pago, minha família paga plano de saúde até por causa, muito mais ainda por causa da condição do Dudu. O Dudu hoje está com 32 anos, ele é um sobrevivente, ele está há 19 anos se tratando com medicamento de alto custo, que agora recentemente, em 2019, o Instituto Vidas Raras conseguiu a incorporação desses produtos na Conitec. Então hoje todas as pessoas que nascem com mucopolisacaridose 1, 2, 4, 6, 7, ela já tem garantia de tratamento medicamentoso. Foi um trabalho muito árduo, demorou bastante tempo, mas foi uma conquista muito importante para as pessoas, principalmente com mucopolisacaridose, que também dá abertura para outras pessoas que têm outras doenças raras. Mas sim, o plano de saúde me deixou muitas vezes na mão. Se não fosse o SUS, eu não sei se o meu filho estaria vivo hoje, mesmo pagando um plano de saúde, que tem uma capacidade de alta complexidade. Nós fazemos esse sacrifício mensalmente por medo que, por exemplo, ele precise de uma internação e não tenha vaga ou não tenha como acolhê-lo. Então, por garantia, a gente faz esse sacrifício. Mas o SUS, ele deveria também acolher de uma forma mais ampla todas essas pessoas, porque somente 5% de uma população hoje tem convênio médico, falo de 5% de uma população que sofre de uma doença rara. Geralmente, essas pessoas têm uma alta vulnerabilidade financeira. Muitas já faliram por conta de estar em busca de um diagnóstico. Os diagnósticos ainda são muito tardios. Quando essa pessoa tem o diagnóstico fechado, ela já está sequelada, que é muito triste. Nesse caminho, um ente já parou de trabalhar. Ou a mãe já foi abandonada pelo esposo ou pelo companheiro e seguiu a vida dele, enquanto ela ficou com os filhos e aquele filho acometido. Então, nós estamos falando não só de uma família que está com alta vulnerabilidade por conta da doença, mas uma questão social muito severa. Aqui na associação mesmo, a gente depara muitas vezes com famílias que recebem um medicamento de alto custo na sua casa, que custa em torno de 20 mil reais por mês, mas ela não tem o que comer. Às vezes, ela não tem uma cesta básica. Então, voltando na questão do plano de saúde que você me perguntou, eu pago um plano de saúde de alta complexidade, não pago pouco. Mas ele me deixa muitas vezes na mão. Acontece também que, em contrapartida, esses planos estão buscando chamar atenção para quê? Para que eles tenham também segurança jurídica para poder colocar em prática todo esse rol que eles estão sendo obrigados a manter. Porque hoje a gente está falando aqui, por exemplo, de um exame de exoma que custa em torno de 6, 7 mil reais. Geralmente, o pai, quando ele está com aquela suspeita de diagnóstico, o que ele acha? Ele vai lá no Google, procura, 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 ele fala assim, não, eu vou pedir um exoma porque o exoma vai me trazer respostas. Mesmo sem ter procurado um profissional especialista para dizer se aquele exame é bom ou não. Um médico que não está acostumado a ver toda essa prática no dia a dia, talvez ele receite mesmo no exoma, sem saber que existe um exame mais barato e mais preciso. Então, eu acho que assim, eu estou sendo até advogada do diabo aqui, e não me interpretando mal. Os planos de saúde, eles têm que entender que eles têm que acolher, sim. Mas é preciso que se tenha garantia de que aquilo que se está pedindo é o ideal para aquela condição. Porque senão todo mundo vai querer o exoma e o exoma nem sempre vai ser a resposta adequada para aquela condição. O que eu sinto realmente é que falta capacitação, no geral, tanto na parte pública como privada, para acolher as pessoas e as famílias com doenças raras. E aí, sim, a gente vai poder cobrar de cada um a responsabilidade que ele tem e que ele precisa exercer. Só, Regina, o exoma, queria que você explicasse, é um tipo de um exame? É um exame que busca a anomalia no DNA. Ah, perfeito. Aí você fala assim, poxa, então se eu for casar hoje, vamos falar de exame pré-natal, que isso se usava muito lá atrás, hoje a gente quase não escuta falar. Muita gente me pergunta, se eu for fazer um pré-natal, eu posso pedir um exame que mostre para mim se eu tenho condições um dia de ter filhos com doenças raras? Não. Não tem exame que faça isso. Porque para você saber a sua condição genética e se ela é compatível ou não para ter um filho com uma doença rara com a sua parceira, você tem que buscar numa cadeia de mais de 33 mil genes e você vai procurar o quê? Não tem como. Agora sim, no meu caso, eu sei que hoje, Regina, eu sei que eu tenho um gene de mucopolisacaridose aqui dentro de mim que não vai me acometer, mas que acomete os meus filhos caso eu tenha um parceiro que tenha a mesma condição genética. Então os meus irmãos, se eles quiserem buscar se eles têm essa alteração genética dentro deles, é válido, porque o médico que vai buscar essa resposta no exame de DNA, ele já sabe aonde procurar. Mas hoje, se você quiser preventivamente fazer um exame para saber se você tem uma condição genética susceptível para ter filhos com uma doença rara, é muito difícil caso você não tenha um histórico familiar. E esse exame genético, gente, ele custa muito caro, muito caro, mas nem sempre ele traz a resposta que você precisa. Então a gente tem que ter ciência e até é o que eu falo da capacitação, porque o médico, naquele momento em que ele não sabe exatamente o que ele está procurando, em vez de ele pedir um exoma, que é esse exame de alta complexidade, que vai ler a situação genética da pessoa, é melhor que ele leve para um especialista, para que o especialista faça uma avaliação mais completa e já saiba exatamente quais os exames ele tem que pedir nessa busca de diagnóstico. É uma questão interessante, até quero que o Julino, como pesquisador, também possa falar, é esse exoma que a Regina se referiu. Existem países que dão mais condição de você ter esse exame? Embora a Regina tenha dito uma coisa muito interessante, muitas vezes ele não consegue ter aquela 100% de totalidade de que isso vai acontecer ou isso não vai acontecer, Julino? Só me permite fazer um adendo em relação a esse rol taxativo, que é um assunto muito importante, eu tenho percebido, tenho preocupado bastante os pacientes, né, o que está se discutindo muito é que existe um risco, se for considerado esse rol taxativo, ou seja, vai ser pago apenas pelo que está na lista, se isso acontecer, existe um risco realmente de ter um maior fluxo de atendimento pelo SUS, né, e maior número de casos de judicialização, provavelmente pode acontecer uma piora do quadro desse financiamento do SUS, né, já gravado, então, pelo congelamento dos investimentos públicos em saúde e educação, conforme está lá na Emenda Constitucional 95, e a gente precisa lembrar que o SUS não é só sistemas de saúde, a Anvisa é SUS, então, quem... Ah, eu não uso o SUS, todos nós usamos o SUS, tá? Portos, aeroportos, vigilância sanitária... Tomou vacina é SUS, né, Julio? Desde pequenininho. O SUS é gigante, o SUS é fantástico, então, a gente tem que pensar que o SUS tem uma missão institucional muito difícil, extremamente complexa, quando você olha para os EUA, o FDA, lá, outras agências, você tem sistemas um pouco mais compartimentalizados, mas o SUS aqui, ele tem uma missão gigante, então, a gente tem que tomar cuidado, porque já teve essa Emenda Constitucional. Então, vai estar acontecendo uma sobrecarga no nosso sistema de saúde. Lembrando que, depois da pandemia, muitos pacientes de doenças crônicas que deixaram de fazer seu acompanhamento, eles estão voltando aos poucos para fazer atendimento. Fiz até um documentário com pacientes de esclerose múltipla, que nós publicamos recentemente, e muitos pacientes tinham medo de buscar atendimento. Então, tem muitos pacientes que deixaram de fazer tratamento, e agora o SUS vai precisar acolher esses pacientes. Então, gente, a gente tem que repensar, não é só uma questão dos planos de saúde, tá? O que nós temos que pensar é que o SUS, ele tem suas fragilidades, tá? Ele não é... E muitas. E muitas, né, Regina? Se a gente não tomar cuidado... É, aquilo que você falou, as pessoas não sabem, mas até... A mãe é SUS, ela não tem ideia. Mas até a bala que ela chupa, que ela gosta, ela passou por um processo de validação e quem pagou foi o SUS, né? Então, assim, o SUS, gente, eu sou defensora do SUS, eu saio brigando com todo mundo se for preciso, porque é aquilo que eu disse, apesar de eu pagar plano de saúde para a minha família, quem me socorre é o SUS. Por quê? Porque os especialistas para doenças raras, a priori, eles estão no SUS, tá? É lá que você vai encontrar o melhor do melhor. Às vezes, eles... Esses médicos que estão no SUS, eles não atendem nem consultório, eles não... Eles têm uma... Eles têm um contrato em que eles só podem atender na universidade. Então, eles não têm consultório, eles não podem prescrever ali fora. Então, assim, gente, o SUS é maravilhoso. E quando eu vejo as pessoas xingando o SUS e falando, né? Ah, porque não presta essa filha. Eu fui buscar remédio e não tinha. Eu fui secretária de saúde por um ano, tá? E ali eu vi o quanto é difícil você ser gestor e querer fazer, fazer por uma pessoa e a burocracia não te permitir, tá? Ali eu senti o quanto é difícil você também ser gestor. Você falar sim e a pessoa lá do outro lado falar assim, não pode não. Ainda não, porque tem os trâmites. Então, assim, é preciso também compreender como funciona para melhor fazer o uso dele. O SUS é maravilhoso. Quantas pessoas não compram remédio? Quantas pessoas, se tivessem que comprar remédio hoje, já teriam morrido? Exames também. E eu estou falando essa questão de pedir exames até porque eu senti na pele, enquanto secretária da saúde, a quantidade que vinha para o município pagar de ressonância magnética desnecessariamente. A pessoa já chega lá, orientada pelo advogado, com o que ela quer de exame? E aí ela cai na fila do SUS. E muitos desses exames, na verdade, eram até para se afastar, para pedir aposentadoria mais cedo. Então, assim, gente, a gente precisa passar por uma nova educação para que a gente possa entender melhor aquilo que a gente tem disponível para nós e fazer o bom uso dele. Não é porque eu tenho uma doença rara que eu vou sair pedindo tudo o que eu gostaria de ter. ressonâncias, raio-x, não. Até porque o organismo está bem, ele não aguenta tudo isso, tá, gente? Ele também grita. Já já a gente volta, porque são temas realmente que daria mais um programa, com certeza, né? A gente falar a respeito disso. Então, eu peço um tempinho só para vocês. A gente já volta. A gente sabe que esse assunto é um assunto que chama muito a atenção. Estamos com dois especialistas. E faço aqui um adendo. O Julino falou no começo que a Regina é uma referência. E, de fato, ela é uma referência. Porque, além de ela ter toda a experiência que ela tem, né? Esse instituto, olha, ele conseguiu tanta coisa que realmente chega a nos emocionar. E ela vive o problema. Tem mais essa também. Então, é uma especialista que vive o problema que está falando com a gente aqui. Por isso, a gente já volta com decisões e argumentos. E a gente já volta com a gente aqui. E a gente já volta com a gente aqui. E a gente já volta com a gente aqui.